Olá, pessoas lindas! Aqui é a Gabi! No vídeo de hoje, né, vou trazer pra vocês o famoso Shop and Hop. O SL tá fazendo 20 anos e pra comemorar ele trouxe um evento cheio de presente. Mas, como eu acho que já é um assunto que tá todo mundo falando, eu vou trazer, claro, como vocês já sabem, a minha versão. O que que eu vou fazer, tá, gente? Eu vou pegar o Shop and Hop e vou fazer, vai, uns 5 looks, tá, com 5 lojas que estão dando gift card. Por que gift card? Por que não os outros presentes? Porque vocês já viram muita gente mostrando os presentes por aí, eu tenho certeza, tá? E com gift card a gente tem a possibilidade de montar o look com o nosso próprio gosto, não é mesmo? Porque a gente escolhe a peça que a gente gosta, tá? Então eu vou tentar trazer o melhor dos melhores às lojas que eu tenho certeza que tem qualidade, que tem peças bonitas e vou fazer os looks pra gente se inspirar. Se vão ser 5, se vão ser menos, se vão ser mais, aí eu mostro pra vocês, falo tudo certinho, tá bom? Então, sem mais delongas, né, vamos nessa. Mas, antes, deixa aquele like pra gente espalhar esse conteúdo pra mais pessoas, tá? Se você não for inscrito, se inscreve nesse canal, é grátis e você ajuda a crescer muito mais, tá? E, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, quer comentar só um coraçãozinho pra me ajudar, comenta aqui, tá? Por favorzinho, ok? Então, vamos nessa. A Cinti que aqui tá dando este cabelo que é maravilhoso. Simplesmente zero lindem, gente, você só pega aqui e compra zero lindem esse cabelo, tem todas as cores, vem com essa franjinha linda, ele é muito estiloso, tá? Então, você que gosta de um lisinho bagunçado, esse cabelo é lindo, tá? Eu vou fazer um look com ele com certeza. Então, aproveitem e peguem, vale muito a pena. Pra quem tá procurando skin, gosta de uma skin, a loja Wow Skins está com 300 lindes de gift card. Então, ó, já cliquei aqui, ele já vem pra gente. Vou ver como que funciona e trago pra vocês, gente, o look com uma skin babado dessa, tá? Então, vamos lá. Mais uma loja que parece ter os looks maravilhosos, tá, gente? Com story credit e também tem que gastar na main store. Então, eu vou deixar tudo certinho pra vocês e o que eu pegar, pode ter certeza que eu vou fazer o look, entendeu? Então, é nóis, vamos para a próxima. Próxima, gente linda, aqui no box da AD Hair, eu já falei várias vezes no canal sobre essa marca de cabelo que eu amo, tá? Tem um presentinho de um cabelo super fofinho, tá? Vou pegar também pra fazer o look, tá, gente? E, ó, já tá, ó, babado, hein? Vamos pra próxima, então. Ó, pessoas lindas, mais um story credit, tá, da Tatine Clothing. Olha, as roupas são bem bonitas, tá, então eu vou deixar de dica pra vocês. Vocês têm que vir aqui, entrar no grupo, o grupo é 15 Lindens, vocês entrem, aí vocês vão clicar aqui e Get Hairwork, tá? Aí, é o mesmo esquema, você tem que ir lá na loja dela, main store, pra poder gastar esse story credit, tá? Vou deixar tudo certinho pra vocês, ok? Então, bora pro próximo. Bom, gente linda, achei outro gift card numa loja chamada Galk, Galk, sei lá como fala. Parece ser mais básico, mas o básico, na hora de fazer o look, é o melhor, gente, ó. Você clica na caixinha, aceita e eu vou ver se gasta aqui ou se gasta na main store. Eu acho que é na main store, mas qualquer coisa eu marco aqui embaixo pra vocês, ok? Então, bora pro próximo. Bom, gente, aqui tem um AOzinho da Body Language, que eu já falei no vídeo sobre AO, tá? Se você não viu o vídeo, vou deixar aqui no card, tá? Geralmente são AOs bem, bem, bem simples, tá? Eu vou pegar, vou deixar a landmark aqui embaixo. Se eu gostar e se vocês gostarem, eu vou mostrar no vídeo, vocês vêm e peguem, ok? Mas tá aí, pra quem gosta de um AOzinho. Bom, gente, eu ia deixar passar, mas, gente, olha esse salto, nem eu aguentei. Tô precisando de um salto, então, ó, aproveita e vou deixar aqui pra vocês, ok? Bom, nessa loja aqui chamada Comirro, tem 300 lindas de credit, ok? Bom, você clica aqui e clica em Get Howard, aí, mesma coisa, você só gasta na main store, ok? Eu vou pegar o que tem pra pegar, se valer a pena, eu trago pra vocês no look, ok? É nóis, próxima! Bom, gente linda, mais um Story Credit. Essa foi uma das primeiras lojas, quando eu voltei a jogar, me apaixonei, gente. Então, meu Deus, que nostalgia, ó. Só clicar, Get Howard. Bom, gente, pelo que eu vi, esse daqui, dá pra usar aqui mesmo, no stand, tá? Não sei se dá pra ir na main store, mas eu vou já pegar algo daqui, porque eu já gostei de brinquedo aqui. Mas, enfim, mostro no final do vídeo com os looks, ok? Então, bora pra próxima! Gente linda, achei mais 300 créditos na main store, ó. Uma loja, ó, Get Howard, que é de maquiagem, tem tatuagem e, gente, parece de qualidade, hein? Eu gostei muito do estilo da loja. Com certeza eu vou pegar... Gente, ai, tô amando, tô amando. É que não tá carregando, mas, olha, parece ser de muita qualidade mesmo as tatuagens, viu? Porque eu sou meio chato pra tatuar, de falar pra vocês, hein? Mas essas daqui, olha... Estou, olha, entendeu? Olha isso aqui. Oh my God! Enfim, vou fazer o meu aqui, como vocês já sabem, vocês fazem o seu kit. O look vai tá lá pra nós, né? Ufa, gente! Essa é a última, tá? Que tem gift card, né? Que faz parte das lojas boas que eu citei no começo do vídeo, tá? Essa é a Steve, tem uma... Uma estética mais darkzona, assim. Então, só clicar. Aceitar, mesmo esquema. Somente na main store. Agora, vou gastar tudo o que eu peguei de gift card e já vou trazer pra vocês os lookzões completos. Bom, gente linda, achei mais um gift card da Spoiled. Eu já trouxe aqui no canal há muito tempo atrás. Essa loja é incrível, tá, gente? E se eu não me engano, dá pra comprar alguma coisinha e lá tem sabe o que, sabe o que, sabe o que, sabe o que? Aqueles patinhos, então. E eu acho que dá pra comprar com gift card. Então, ó, peguem. Só você entrar no grupo, que é gratuito, clicar aqui, recebe. Aí você vai lá na main store pra usar, tá? Vou comprar aqui. Já mostro no look pra vocês, ok? Bom, gente linda, chegamos nas partes que são mais legais dos looks. Vocês estão preparados? Tan, 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 tan. Esse é só o primeiro look, tá, gente? Primeiro eu preciso explicar pra vocês. Rodei aquele lugar todo, procurando tudo que tem de melhor pra vocês. Eu percebi que a maioria das coisas, tá, que eles estavam dando como presente eram acessórios. Pouquíssimas lojas davam algum conjunto de roupa ou bota, assim. Eu tentei trazer o melhor pra vocês, tá? Usei, tá, os gift cards. Peguei coisa de qualidade. Só que, assim, tem alguns que nem funcionam. Por exemplo, o da Wow Skins. Na verdade, ele é só pra te dar o desconto pra você comprar a skin. A skin é 800 lindens. Aí você tem desconto de 300, aí você inteira com o restante. Então, eu não consegui comprar. Não podia comprar batom, então eu não comprei nada. Acabou que eu nem usei aquele gift card, tá, gente? Os demais tem uma loja ou outra que você consegue comprar uma coisinha só. Então, eu vou trazer aqui elas tudo pra vocês certinho. Mas, já deixo adiantado que você não vai conseguir fazer muita coisa só com o valor do gift card. Algumas, sim, você consegue comprar uma, duas peças, tá? Mas, eu tirei leito e de pedra. Agora, a gente vai aqui pro primeiro look. Que arrasou, tá? Já é meu favorito. Ele é semi-free, tá, gente? Mas, eu vou explicar tudo direitinho, tá? Um, dois, três e... Olha esse look, gente. Dá um ligue, tá? Eu falei que ele é semi-free. Por quê? O que acontece? Deixa eu mudar aqui pra vocês verem melhor. Por quê que acontece? Eu rodando lá naquele lugar imenso, tá? Essa bota aqui é do lugar chamado Coco Louis. Louis. Não sei como que fala. Deve ser francês. Sei lá. Ela é... Eu me apaixonei. Sabe quanto, gente? 20 lindas, tá? É... Legacy e Maitreya. Vem com essa... Essa meia em outras cores. E a bota você escolhe por cor. Claro que eu peguei a pretinha básica, né? Pra gente poder usar. E dá pra você usar sem essa meia, tá? Então, ó. Fica a dica aí. Que eu vou deixar tudo certinho. No primeiro comentário fixado. Essa jaqueta coach aqui, tá? Ela já vem com esse shirt aqui dentro, tá? Ela é da Tatine. Eu mostrei pra vocês no vídeo que você paga 15 lindens, tá? E ganha 400 lindens de gift card. Vale a pena, tá, gente? Consegui pegar duas peças. Eu vou fazer outros looks, né? Consegui pegar duas peças. Essa daqui e mais uma. E tem alguns group gifts bem, assim, bem bonitinhos, assim, chiques, sabe? Gostei muito dessa loja. Tem muita qualidade. Essa gargantilha, né? Esse choker. Eu peguei da Kumiho. Também deu gift card, tá, gente? E, ó. Eu fiquei indecisaça. Porque ela tem esse estilo. Você pode escolher brinco. Tem brincos lindos, tá? Mais minimalistas. Tem gargantilha. Enfim, tem muita coisa lá. Então, vale a pena, tá? Eu peguei esse porque eu me apaixonei pela primeira vez. Eu até enterei. Eu acho que foi 20 lindas que eu inteirei. Porque eu não aguentei a belezura desse choker. Ah, o cabelo da Cíntica, que é maravilhoso de lindo, né, gente? O batom da Pumec, que deu também gift card. Só que só tem essa daqui. O resto você também tem que inteirar, tá? E é isso, gente. Só a unha que não é free. É da 1990, como já disse pra vocês. Maravilhosa, tá, gente? Eu amei esse look. Já tem mais dois looks. Ah! E detalhe. Essa skin é free também, tá? De uma loja chamada Alexandrite. Que ela é free pra entrar. E a skin é free. Então, aproveita que a skin é linda, tá, gente? Então, esse é o primeiro look pra vocês. Já me surpreendi. E é isso. Vamos para o próximo. Bom, gente linda. Agora, este é o segundo look, tá? Essa jaqueta eu consegui na Spoiled. Spoiled. Não sei como pronuncia, tá, gente? Mas ela é maravilhosa, tá, gente? Eu consegui com o gift card. Nossa, eu me apaixonei à primeira vista, tá, gente? Esse choker tá na parte de cima da loja. Ele é gratuito, né? Você vai estar no grupo. Então, você pega, tá? O cabelo, como eu já disse, é da Sintiqlia. Essa calça eu consegui com o gift card da Galk. Galk, tá? Vou deixar o nome aí pra vocês saberem. Nossa, linda, 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 gente. Muita qualidade. E aquele salto de franja que eu mostrei pra vocês. Que é assim, simplesmente. Gente, lindérrimo. Um look mais ousado, né, gente? Mais rock and roll. Mas adorei essa estética, tá, gente? Ah, e só pra falar pra vocês. Aquela loja que eu mostrei no vídeo de tatuagem. Eu só achei assim. Tatuagem pro rosto. Que seja baratinha. Que deu pra comprar com gift card. Caso contrário, tem umas tatuagens lindérrimas, tá? Mas tem que interar com o seu dinheiro, tá, gente? A tatuagem de corpo é mais ou menos uns 400 lindens, 500 lindens, assim, tá? Mas é assim, qualidade, tá, gente? Bom, gente linda. Olha, este é o terceiro look. Quis dar uma ousada a mais, tá? Esse conjunto de lingerie lindérrimo é da loja Tatine de Group Gift, tá? Como eu já disse, paga 15 lindens e você tem o Group Gift e o Gift Card. Essa blusa, tá? Eu consegui com o Gift Card da Tatine também, tá? Tá na parte de descontos. Eu achei assim, linda. É pra Maitreya, mas serviu super bem no meu Legacy. Sem problema algum. Esse brinco foi o que eu consegui com o Gift Card da Dreamcatcher. Eu peguei esse brinco e mais um de neon. Que eu fiquei assim, apaixonada, tá, gente? Gente, o que mais? Os olhos, tá? Esse pack, tá? Um lindem na Pumec, tá? Nossa, são olhos lindos. Eu recomendo você pegar, se você gosta. Esse salto maravilhoso, tá? De uma loja que eu amo, que é da Fedora. Fedora? Não sei como que se pronuncia, tá, gente? Mas eu amo essa loja. Ela tem, nossa, uns sapatos lindérrimos. E esse é presente lá do evento, tá? Peguem lá, porque é maravilhosa. Bom, eu vou ver se eu faço o último, tá, gente? Se não, eu coloco o que eu mais gostei pra finalizar o vídeo com vocês, tá, gente? Bom, gente linda, este é o último look. Ele tá bem numa vibe de uma chapeuzinho vermelho mais... É... rebelde? Como que é? Mais fashion? Eu achei esse vestido interessantíssimo numa loja chamada Ecruculture. Gente, grupo gratuito. Vestido diferentão e gratuito, gente. Fiquei chocada, tá? Tem mais dois presentes. É um cardigan lindo. E um top de listra. Nossa, lindo, 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 gente. Gente, recomendo vocês ir lá verem se vocês gostam e peguem, tá, gente? Porque é lindérrimo. Esse cabelo, como eu falei no vídeo, é da Ade. Ele tá uma gracinha. Eu não gostei muito da franja, gente. Mas, no mais, ele é uma gracinha, tá? Combinou muito com o look. Essa maçã tá na Spoiled, lá na parte de cima que eu falei pra vocês que tem presentinhos. Gente, tem a maçã que ela fica mordendo a coisa mais linda. Sério, peguem. Vale muito a pena. E esse coelhinho é de uma loja chamada Cry Bambu. Que nominho, né, gente? Mais uma coelhinha, coisinha mais bonita. Aí dá pra você colocar branco, preto, cinza, marrom, tá, gente? E esse salto, como eu mostrei no vídeo, se eu não mostrei, eu deixei a Landmark, tá? Tá lá naquele lugar lá dos presentes. Tem milhares de presentes, tá? É, como eu falei, poucas lojas estão dando, tipo, roupas, assim. É mais acessórios mesmo. Mas, no geral, eu gostei muito, gente. Sério, eu me surpreendi com a qualidade dos presentes, com a diferenciação dos presentes. Como a gente é blogueira, então a gente precisa muito de acessórios. É uma coisa que, assim, faz muita falta pra complementar o look. Então, fiquei acessoriada, entendeu? Se vocês querem, vão lá, dêem uma volta, tá? Eu fui em quase tudo. Eu acho que não passei em alguns lugares, quase tudo. Nossa, fiquei doida, gente. Mas, enfim. Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado dos meus looks. Comenta aqui embaixo qual look você gostou. O 1, o 2, o 3 ou o 4, tá? Quero saber. Então, comenta aqui pra mim. Deixa o like pra espalhar esse conteúdo pra mais pessoas. Pessoas, entretenimento, entendeu? Lookzinhos, frizz. Nossa, não tem nada melhor, né, gente? Oh, my God. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Vamos chegar no 400 seguimores, entendeu? Tô muito feliz por tá gravando, por tá crescendo. E vocês fazem parte de tudo isso, tá, gente? Gratidão demais a cada um de vocês que me dá essa oportunidade toda vez, tá? Agradeço por vocês assistirem até aqui, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês e tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.